Galera, terminemos o serviço, troquemos o enrolamento do ex-diantero, vai sair para vocês aí o processo Aí aqui a gente veio alinhar na JM, e tem aqui bastante pneu também na JM, de carro do passeio, os pedibreque Tem vários aqui pneu, aqui a gente tem também pneu de caminhão, pneu de trator de máquina agrícola, tem tudo galera Vou mostrar para vocês, galera, essa loja aqui, tem aqui ó, BR-101, vou mostrar para vocês aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês, galera Cara, BR-101, nós a gente fala, tanto sentido indo como voltando, olha a ponte, a cabeça da ponte ali ó Esse somzinho, deixa eu sair daqui mais do som, esse som galera, acaba com o vídeo Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui o processo A gente está aqui na JM aqui, e a gente fez galera, o serviço do enrolamento Olha, os caras tiram lá com o prédio, como eu tirou o fogão, o parafuso e a roda, né? Diga, estou para entender Quando os caras foram trocar, mexer, os caras tiraram a roda, tiraram com o prédio Não, tiraram a roda, tiraram o cubo, tiraram tudo fora Isso aí foi tudo tirado, tiraram o pneu fora, tiraram essa tampinha do cubo aí, desmultou tudo, ficou só o eixo Foi trocado o enrolamento, tanto desse lado como lá Foi trocado Eu acho que foi botado o que, errado aí? Foi apertar, calma Ela ficou fazendo o peixe aqui, ficou montada Aí é o seguinte, aí é botado na máquina, né? Não é manual, não é máquina, né? Se ele tirou a roda aqui, se ele tirou a roda aqui, não mexeu? Não, tirou a roda fora, depois tirou o cubo, exatamente Vai para a gente ver aí Vai que está o sistema bruto Vai, galera Olha Está lançando muito, né? Mas ele, balança Agora, quando eu vim, eu peguei no... Antes não Antes não Quando eu vim ali, agora que eu peguei no feixe, tem meu volante muito mesmo E aí, vai ter que ter o pneu fora novo? Aqui eu vou ter que folgar e botar as porcas, porque ela está montada aqui Só que a roda não tem já montada aqui, não vê se aqui não tem aqui Nesses pinos aqui? É Aí ela fica certa, por isso que ela está fazendo esse balaçudo Arrocha o nó Arrocha o nó Eu quero que eu chamo o menino do gás para ir adiantando aí A área dele Eu vou prender Ou vai para a tua aí A gente montou os pneus lá na pressa, né? Por isso que eu achei Digo, arrocha, bota o pneu que eu roubo o alinhamento Eu achei na pressa aí Ela ficou fora Tá vendo, galera? Começa, coisa Bem que o começo foi, velho Na hora que ele botou Não é questão, o rapaz não sabe trabalhar lá Na pressa, ele apertou um lado, não sei De repente Não olhou direitinho Porque eu estava com pressa para ir para o alinhamento Aí aqui no alinhamento, trameu muito Aí ele vai tirar fora o pneu Fogar as porcas todinhas novamente para Botar no lugar E eu mostro para vocês aí O processo aqui é isso aqui, ó Tem o banquinho para ele sentar, olha Como é importante Deixa eu me afastar mais do barulho J-M, né? É o nome da loja, o J-M Fogou as porcas Essa máquina faz muito barulho Mas o serviço Fica rapidinho com ela, fica, hein? É coisa rápida, galera Eu acho que estava fora Na hora que fogou já Foi para o lugar Vamos dar só uma conferida, né? Para ver, né? Que realmente ela balançou muito Trapidou muito Aí, galera, vamos fazer aqui o alinhamento Aí depois nós vamos para aqui, ó Aí como é que chama esse aparelho aqui? Balanciamento E aqui é o alinhamento, galera Mas vamos já para lá Ele vai entrar aqui Aí tem um balanciamento aqui, ó Quando a gente deixar de um jeito aqui Aí a gente passa para cá Para fazer o alinhamento dos três eixos Olha Vai botar para o lugar agora E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fala no canal. E aí, galera. E aí, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, galera. E aí, galera. E aí, você é doido. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. É bom demais, galera. E aí, tem aí. E aí, tem aí, tem aí. E aí, gente. E aí, tem aí. E aí, gente. 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 Muito cuidado